Vou mostrar aqui pessoal pra vocês aqui ó O primeiro kit aqui ó De plástico modelismo que eu comprei Que Esse kit aqui ó Da Revel né Ele, o nível dele É o nível 3 Né Aí eu tava olhando aqui na caixa Nível 1 é tipo É só pra montar né As peças já vem pintadas E Né E não requer cola, essa encaixada nível 2 É Já é mais um pouquinho mais difícil Nível 3 é assim Igual esse kit aqui já requer Cola e tinta Aí o nível 4 Nível 5 são Dificílimos né Já requer experiência Igual tava falando, nível 5 muita experiência Então vou falar aqui desse kit que eu comprei Eu comprei desse caminhão aqui Um Kenworth né Aí ó Um Aerodyne Né Caminhãozão bonito aqui ó É E é um caminhão antigo Por sinal eu acho ele até mais bonito que os mais novos Aqui eu vou mostrar o fundo da caixa Tá vendo aí ó As partes dele aqui Aqui é a lateral da caixa né Aqui ó A escala dele é 1 e 32 né Ele possui 57 partes E ele montado e dá aproximadamente 21 centímetros e meio né Agora pessoal vou dar uma pausa aqui Que eu tô só com a mão É Pra mostrar as peças pra vocês aí Então Já eu tirei aqui as peças aqui ó Primeiramente aqui Vem a cabine né A cabine dele já é Tá praticamente já pronta Vou tirar ela aqui do plástico Pra vocês verem aqui Tá vendo Mas é que você vai montar tudo né Vou botar o para-brisa Os espelhos retrovisores Os corrimão né Os escapamentos aqui Tá ó Né A frente A grade aqui Os faróis Tá aqui ó Aqui por dentro Aqui Vem o para-brisa Aqui ó Dos vidros né Aqui as partes cromadas né Como escapamento Roda A grade aí Frontal aí Os estrivos aí Os tanques né Aí vocês podem ver Aqui a parte de De roda Né As rodas dele aqui ó E algumas partes aqui Que é Que é preta Aqui eu tô vendo Volante aqui Algumas coisas aqui né Depois é que eu vou montar Vou descobrir E aqui a parte de Do chassi Aqui é o interior da cabine Aqui ó Então isso aqui é o seguinte Eles vêm vermelho mas Tem que pintar Como Um aerógrafo É meio caro E tudo tal Tem que comprar as tintas Da Revel Então aqui dá pra Assim ó Eu vou fazer assim Eu vou pintar De spray Né Dá um jeito aí Aí eu vou fazer um vídeo Depois eu montando Depois É com ele montado né E aqui é o seguinte Tá aqui o manual Né Vou mostrar aqui Pra vocês Aqui Tá ó Ensinando aqui ó O que que a O que que o O modelista tem que ter Aqui ó Tem que ter cola Um estilete Um alicate Né Pinça Tesoura Né Uma lixa Vai ter uma lixa De unha Vai né Tá vendo aí ó Tá aqui Ensinando Passa a passo A montar aqui Né Tá vendo aí ó Aí pá Tá aqui Já ele montado Aqui ensinando Onde Coloca os adesivos Né Eu vou mostrar aqui Que ele veio Com a cartelinha De adesivo Tá aqui a cartelinha Né De adesivo Aqui ó As faixas laterais Tudo tal Onde vai na lameira Aqui ó Uns detalhes aqui Do painel Do caminhão Nem a placa E é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Aí do vídeo Aí ó Que eu mostrei aqui Meu primeiro kit Aqui do Kenworth Aerodyne Aí ó Da Revell Aí Né Muito bacana Muito bonito E aí Tá aqui ó Obrigado.